Música 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 Caralho Tchau 5 Places! WTF! Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no LPGamers Hoje estamos com algo diferente malta Overwatch Para quem não sabe foi o primeiro jogo que eu comprei para este PC Tem aqui a capa oficial Capa gira Malta estamos aqui Vamos aqui fazer uma partidinha Isso para já estar aqui a fazer um searching Deixa-me aqui ver Tu já sabes deste lado deixar aquele like maravilhoso Como se o dia fosse acabar amanhã Não vai acabar amanhã Mas pronto Ok Searching Aí está o Searching Malta Já encontramos o jogo Isto é um jogo para jogar com equipa Malta É extremamente importante Eu sou um novo a jogar isto completamente Falta aqui Mario Falta aqui o Jota Melee Dani Pá Mata Ready for Battle O que é que esta a nossa personagem faz? Vamos atacar, é disparar e proteger o pessoal O shield Ok? Vamos lá, vamos lá ver como é que nos safamos Vamos ver E tu já sabes este lado Deixar aquele like maravilhoso Ok? Subscreve o canal caso gosto de conteúdo Partilha aí com os teus amigos E... E é assim Preparar para atacar Oh yes Vamos lá Ok nós temos este Power Temos este Power E temos o E Que é o tal Shield Começa daqui a 25 Nós temos que atacar Ok Malta Por causa é um jogo que eu tenho que começar a jogar mais vezes Porque eu tenho este jogo à boé meu E pouco jogo E é um jogo que corre altamente neste PCM Malta One go E está com novas personagens Um jogo também Que está na Steam Gratuito Acho que é na Steam É o Pladinos Que é... Mas malta Mete aí Pladinos não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Ok nós somos um tanque Temos aqui Caraca ok estes gajos estão muito fortes Foda-se estão fortíssimos Caraca Estes gajos estão bem fortes Ó Gu lacuna Igual Calma 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 Foda-se, não conseguimos ir mais para a frente. Ok, eu estou a arriscar. Foda-se, não conseguimos ir mais para a frente. Foda-se, não conseguimos, não conseguimos ir mais para nada. Mantenha te otorgam penacular. Alum para cima! Como vocês podem ver é um jogo que eu estou a jogar como tanque, tenho esta gaija que eu já não me lembro como é que se chama, que é a que me está a dar energia. Mas pronto, eu sou um nube a jogar isto. Calma. Cabrona, morre. Caramba. Puta que pariu caramba, foda-se. Puta que pariu caramba. Está fudido isto, malta. E consegue matar o cabrão, meu. Estou muito a fortes, eu estou a defender. Foda-se. Vai lá vai. 46 segundos. Esquece lá isso. Olha para este gaija. Foda-se. Sem hipotes, malta. Sem hipotes. Depois fomos a defender mob. Foda-se. Foda-se. Já foi, perdemos. Defeat. Benita, anime, antonis. Este foi o G game. Olha, por acaso, se calhar vou jogar como soldado. Já tenho soldados. Foda-se. É isso malta. Vamos jogar como soldado. Vamos defender como soldado. Foda-se. Agora é preciso é que alguém, porque é assim, é preciso um tanque. É esta a Trev. Acho que é a Trev é que dá energia. Não estou cá eu? Claro que estou. Então, mudamos a mim. Põe de soldado malta. Mas é preciso que alguém leve o tanque caralho. Não estamos fodidos. E o tanque. Ok. Vai aqui um tanque. Não, não é bem. Tem aquela hora aqui lá. Falta-nos um tanque caralho. Vai, bora. Prepare-te-o. E hora de fiz. Se calhar não devia ter vindo com soldados. Se é de fiz. Pera ai, dá para ainda mudar? Já não mate. Já não dá. Já foda-me. Bora. Eu acho que dá para mudar. Acho que dá para mudar. Já vamos tentar. Faltamos aqui o caralho do tanque, Mark. Vão perceber? Que é aquele ali? Pois é. Este cabelo. Nós temos que defender esta parte. Oh oh. E está ele outra vez. Bora lá. Olha. Esse gajo é mais forte que eu, caralho. Não sei como é que eu consegui matar, meu. Foda-se. Esse gajo é bem mais forte que eu. Caralho. Ah, aqui podemos correr com este. Já não me lembrava disso. Estão. Está um gajo aqui outra vez. O cabrão, pá. Olha. Já o matámos acho para aí três vezes. Estou quase a fazer o especial. Estou quase a fazer o especial. Ok. Já tenho o especial. Obrigado. Olha. Olha ele outra vez. Não. É, é. É o gajo, é. Caralho. Eu gosto de matar. Caralho. Caralho. Eu gosto de matar. Caralho. Desculpa. Até me esqueço que posso correr com o soldado. Caralho. Foda-se. Oh oh oh. Caralho. 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 É teu. Sério? O que é isso de cá abaixo? É isso de ser. Ah, o que é isso de ser? Ah, o que é isso de ser? Ah, o que é isso de ser? METEOR STRIKE! METEOR STRIKE! Jesus! Bombas! 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 Sai! Sai! METEOR STRIKE! METEOR STRIKE! Caralho! NICE! 5 PLACES! WTF! Conseguimos altamente! Está posto! NETEORGIA! METEOR STRIKE! OH SHIT 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 SHIT! Caraca! 6 PLAYERS KILL STRIKE! SÉRIO! Caraca! Foda-se! Alto desempenho que tive aqui! O! Calma! 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 P لكنやって's fine! Super! I don't know right! Por que eu não consigo acelerar mais? Ok. O soldado até é porreiro, malta. Cheio de cheio de que mete energia. Caralho, folheu é. Olha o dragão. Não vou morrer. Não estou morto ainda. Estou morto para o seu serviço. Olha o dragão aqui. Olha o dragão aqui. Está de frente. Aiii. A sério Richard. Mataste a ti próprio. Para querer. Olha o time especial. Caralho. Olha o dragão aqui. Eu tenho você em minha sights. Eu preciso de healing. Explodir essa temperatura. O que é isso? Quebram A guerra continua... Mas olha até estamos a jogar fixos com soldados Já vemos com 19 eliminations Nada mal...sim senhor Tendo em conta que fizemos ali há pouco 6 Este quebram é que é fudido Oh oh oh...FUJA Vem vem Ganhamos! Não! Perdimos! Foda-se! Que a puta! Elimination 19 Nada mal É da minha equipa É da minha equipa É da minha equipa E matou a bué caralho Ok vou postar nela Falta nós vamos chegar por aqui Espero que tenhas gostado Se queres ver mais Overwatch Mete aí o likezinho Ainda vou pensar se vou pôr este vídeo também no canal do Richard E...epá Vou jogar mais isto Vou jogar mais este jogo Porque tenho soldados Tenho é que jogar com o resto do pessoal Que eles é que percebem disto Mas este último jogo Saiu-nos muito bem Pá perdemos mas Até nos safámos melhor O soldado é uma personagem porreira De jogar E lá está a malta É um jogo fantástico Já tem o tempo que tem Mas tem personagens novas Por isso se tu deste lado gostas Procura aí na Steam Não ele não é na Steam Este jogo está na Epic Que o jogo é espetacular ok? Força aí nesse like E eu vou embora Fui! Tchau!